Fala, meus amigos, minhas amigas, estamos juntos para mais um vídeo. Se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito importante para o nosso debate. Bom, fazer um videozinho a respeito do Dudu, imaginava que não tocaríamos mais nesse assunto, pelo menos não dessa transferência, dessa possível saída, mas essa história ainda não foi resolvida. E como é que está, segundo as três partes mais importantes? O Dudu se arrependeu de ter feito o que fez, quer continuar no Palmeiras, quer se provar dentro de campo e recuperar o seu espaço. Isso é um lado. Os motivos pelos quais ele buscou sair, buscou novos ares, não foram revelados de fato. Tem muita coisa nessa história que ainda não veio a público, mas vamos tocar conforme a música foi apresentada para a gente. O Dudu pensou em sair, se arrependeu, decidiu ficar, foi abraçado pelo Alenco, foi abraçado pelo Abel. O Abel, dentro do que o Palmeiras propõe para o Dudu, nessa recuperação dele, nesse retorno, pretende dar os minutos necessários. Então, hoje está previsto 20 minutos para o Dudu jogar contra o Juventude. Imagino que o Abel o colocará em campo, imagino que será atendido o cronograma. E o Abel está disposto a dar os minutos que o Dudu pede para que ele se prove, para que ele tente recuperar sua vaga no time titular, tente ser o Dudu que a gente sempre aplaudiu, sempre reconheceu. Por outro lado, a diretoria deseja vender o Dudu. Tem como missão vender o Dudu ainda nessa janela, se possível, ainda nessa temporada, se possível. Então, a qualquer momento a gente pode ser surpreendido com essa venda. E se caso não pintar nenhuma venda, caso o Dudu se recuse a sair e tudo mais, não sei como é que vai ficar a situação dele ali dentro, não sei em relação ao clima. Só que fim de 2025 acaba o contrato dele. Imaginamos que a Leila será a presidente ainda e o contrato não vai ser renovado. Então, é muito provável que o Dudu não encerre a sua carreira aqui, como era o desejo de muitos palmeirenses, inclusive desse que vos fala. Mas depois de toda essa história, depois desse saco que foram esses últimos dias, eu esperava que os panos quentes fossem colocados e que o Dudu poderia jogar. Até para a gente ver como ele vai voltar. Será que ele vai voltar a ser aquele Dudu? Será que ele vai voltar a ser um Dudu? Será que ele vai voltar como um Dudu diferente? Um cara que a gente vai olhar e falar, Ih, mano, realmente, olha, está difícil. Não sei, acho que merecia tempo ao tempo. Merecia ter essa oportunidade de se redimir e de jogar, para a gente entender qual é o contexto. E eu não sei se isso vai ser possível. E estou pensando aqui que se a ideia da diretoria é vender, e eles estão obstinados por essa ideia, fico pensando se não são, se esses 20 minutos, se de fato acontecerem hoje, não podem ser os últimos. Mas o fato é que a gente nunca sabe. A vida, meu amigo, a vida é muito louca. Na verdade, a gente nunca sabe de nada. A gente nunca sabe nem quais serão os nossos próximos 20 minutos. O que pode acontecer nos nossos próximos 20 minutos de vida? Pode acontecer uma coisa que tudo se transforma. Então a vida é muito louca. Está aí um pouco de filosofia. Mas pensando a respeito do Dudu, em qualquer momento a gente pode voltar para falar, é, rapaziada, o Dudu foi vendido para o Uzbequistão. Ah, o Dudu foi vendido para... Puta que pariu. Tem que esperar para ver o que vai acontecer dessa história. Mas hoje, se tudo der certo, a gente mata um pouco da saudade do Bachola, de vê-lo jogar no Allianz Parque. E vamos aguardar as cenas dos próximos episódios, né? A gente pode ter a nossa opinião, as nossas preferências, os nossos gostos, os nossos desejos. Mas quem faz acontecer, quem manda na parada é quem está lá. E no máximo a gente só vem aqui e dá um pitaco ou outro sobre as coisas. A gente não tem o poder de nada, né? Mas é isso. Quero saber a sua opinião a respeito dessa história. Comenta aqui para mim. Só para passar a régua e não ficar nada em aberto. Como eu falei já em outros vídeos lá no meu canal também, lá no Instagram, eu acho que houveram alguns excessos de todas as partes, apesar do Dudu ter tido a atitude mais preocupante em toda essa história. Mas eu não consigo ver benefícios em não tê-lo aqui, depois do Abel, do elenco e de parte da torcida, ter abraçado. Eu não consigo ver benefícios de perder esse jogador. Teria uma proposta boa financeira? Não sei, cara. Essa do Cruzeiro era horrível. Você lembra quanto era o valor? Era um valor baixíssimo, pagamento parcelado. Qual o sentido? O Palmeiras está tão desesperado por dinheiro assim? Claro que não. Vendeu o Hendrick, vendeu o Luiz Guilherme, e fechou aí a assinatura do contrato também do Estevam com o Chelsea? Não precisa tanto de dinheiro? Não, não precisa. Você sabe que não precisa. Então qual o motivo? Por que essa ânsia? Por que esse desejo em vender o jogador? É complicado, né? Então como eu falei, tem muita coisa nessa história que não veio a público e que a gente só entenderia o contexto se viesse. E eu não sei se vem. Se não vem, não adianta a gente ficar aqui falando coisas que a gente ouve, porque primeiro que você só pode arrumar problema para você ou só perder credibilidade. Então eu estou bem de boa. Vamos ver as cenas dos próximos episódios. Tamo junto, amigos. Um abraço. Valeu, até a próxima. Fui.